Alegria do circo, o Palhaço Lamparina, com os seus comediantes. Quer dizer que a senhora sabe que é só poeta escrevendo os verbos, entendeu? Então, eu preparei uma boa noite com poesia. Poesias? Pode falar? Pode falar. A senhora não vai se arruinar, não é? Não, com poesias, nem tão. Senhoras e senhores, crianças. A lua já vem surgindo por detrás das foralocas. Bonito. Viva as louças dos meus braços. E os rapazes? Na minha mandioca. Não, 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 não. Não, não. Alegria do circo. Você quer falar? Pode falar que ela não conhece? Onde tem que falar isso? Crença. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Agora, o que a senhora ia me servir? É o seguinte. Toda vez que eu chego no brincadeira, você fica fazendo um monte de perguntas para dizer. Que a senhora não está me respondendo? Você não tem apostado comigo, então? Eu aposto. Então, vamos fazer a pergunta apostada. Só que eu que vou fazer as perguntas. A senhora também vai fazer? Pera aí, mas a senhora é mais rica que eu. Se nós apostar, se nós apostar, eu vou levar para o juízo. Eu que a senhora pare mais de perder. Eu faço o seguinte. Ah. Se você perder, você pode me dar dois reais. Se a senhora fizer uma pergunta e eu não conseguir responder, eu tenho que pagar dois reais. Dois reais. E se for o contrário, se eu fizer para a senhora que ela não responder. Eu te pago dez. Paga dez. Paga dez. Para quem eu pago? Porra, que até suéca, daí ele te adora. Pode perguntar. Então, eu pago só noites, né? Dois reais. Pode pensar. Lambarinho. O que é, o que é? Cai em pé e corre deitado. Pode ser fácil. É o que? Mandiota. É a chuva, rapaz. Uma chuva, cai em pé e corre deitado. Tem que sair, tem que ter uma água fora deitada. Perdi dois reais, mas a próxima eu vou acertar. Agora pode fazer outra. Lambarinho. O que é, o que é? De boca para cima, está vazio. De boca para baixo, está cheio. Mas eu sei. É o chupacabra. Pai, é o chapéu. Chapéu? É, para baixo, está cheio. É, para baixo, está cheio. É, para baixo, está cheio. É, para baixo. É, para baixo, né? É coisa... Pai, peraí. E que acho que eu posso perguntar? Pode perguntar agora, eu deixo. Quer dizer que se eu me ajudar, se ela não responder, se ela paga dez? Pago. Ah, então tá bom. Boa aí, cara. Me responda. O fiel que é um bichinho igual um gato, só que ele não é gato. E ele tem quatro patinhas igual de gato, mas ele não é gato. E ele tem, sabe quantos rabinhos? Quatro rabinhos. Quatro rabinhos. Quatro rabinhos. Quatro rabinhos. Orelhinhas. 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 Ele sabe quantas orelhinhas que ele tem? Quantas orelhinhas? Tem cinquenta milhões de regalões de orelhinhas. Entendeu? Ô, meu marido. Oi. Eu não sei que bicho é. Não sabe? Não é gato. Perdeu? Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Lamparito. Oi. Mas que bicho é esse? Sabe que bicho é esse? É claro. Tomar dois eu também não sei não. Não jogar mais de junto. O quê? É? Outro jogo. Outro jogo? Não, 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 vai, vamos. Pera aí. Vamos jogar mais outro jogo que você não conhece. Eu não conheço não? Como é que é o jogo? O jogo se chama sim senhor, não senhor. E como é que é a regra desse jogo? A regra é o seguinte, tudo que eu falar você tem que falar sim senhor o tempo todo. Se eu falar sim senhor eu ganho? E se eu falar não senhor? Você perde. Eu perco? Quem que eu vou apostar embaixo? Vou apostar dois reais. Vou apostar dois reais. Deixa eu ficar casado aqui. Pronto. Dona Elis já é a dona Elis, né? Não pode falar não senhor. Tem que falar sim senhor. Tá pronto? Pronto. Lá para aí. O seu pai. O que que tem meu pai? Seu pai. Seu pai é o maior ladrão de cavalo da região. Todo tem que ter esse. O meu pai? Seu pai. Ladrão de cavalo? Ladrão de cavalo. Sim senhor, sim senhor. A sua irmã. Peraí cá. O que que tem a minha irmã? A sua irmã quando ela vai lá na pracinha. A rapaziada fala assim ó. Já vai, já vai. Desse jeito. É mesmo? Desse jeito. Desse jeito que quando a minha irmã passa na pracinha a rapaziada maliciosamente fala. Já vai, já vai. Desse jeito. Tem que ter minha irmã. Quando ela passa na pracinha a rapaziada fala assim ó. Já vai, já vai. Já vai, já vai. Desse jeito. 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 Só que é um jogo. Calma aí. Vai lá, vai lá. É o seguinte, hein. A sua mãe lava a roupa pra fora. Só que tem que ela rouba a cueca de mulher. E aí ia pagar sem vestido. Sim, senhor. Sim, senhor. Meu Deus do céu. Meu país! Não, senhor. Não! Não! Que menino é ruim, dona Érica. E quem? Filhote de deputado. Não apende também, não. Olha, vocês dois roubaram de mim. Ninguém rouba de você, não. Não, vocês estavam de combinação. Vocês dois são dois ladrão. Dela Maranhão, é o seguinte. Dá uma licencinha aí agora que eu disseram que eu não vou me jogar agora. Vocês dois vão jogar? Essa eu quero ver. Quer ver o quê? Como é que um lado não rouba do outro? Você quer jogar com os dois? Qual é? É, vai jogar com nós três. Será que eu devo? É, com os três. Vou jogar com vocês? Vamos jogar. Vamos jogar dois reais. Dois reais? Dois reais. Tá certo então, né? Quem ganhar? Ganha muito, né? Tá certo então. Ô, de certo. Vamos jogar mais, mais dois. Mais dois, gente? É. Vou colocar o meu aqui, tá? Mais dois, mais dois. Mais dois, mais dois. Mais dois, mais dois. Ai, não vou colocar tudo que eu tenho. Tudo! É! É! Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Pega tudo. Pega tudo. Tudinho. Tá pronto. Tá pronto. Não parei no seu parque. Tudinho. Tranquilo. Todo esse tipo de violento velho também. Tudinho! Tudinho. Ficou pelada, não...... Tava na terra chefe. Ai que foi? Araaa! Olha lá o quê, rapaz? Aquele moço com a camisa clara ali, ó. É. O que é que tem o moço? Ficou de olho nas minhas coxinhas. Oi, um momento. Senhor? Um momento. Sim, senhor. Vou conferir um dinheiro. Olha se tem um meia-fo aqui. Pode conferir. Olha aqui, ó, senhora. Ah. Dinheiro sujo. Deve ser da senhora. Sim, senhor, sim, senhor. Dinheiro arrotado. Aí tem esse capeta ressecado. Ah! Soltou. Olha só! O tanto tá sobrando! Isso tudo aqui é meu! Não, senhor! Perdeu!